Atualmente contamos com mais de 30 cavaleiros DPS aqui em Sansei Awakening. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre quem seria os melhores DPS que nós temos atualmente e já especulando sobre a chegada do Oneiros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Oneiros de Sansei Awakening porque hoje a gente vai bater papo sobre os Atakanks, os personagens mais hypados aí do game, né? E depois a gente fala aí do Shura futuramente, porque o Shura, né? Eu acho que ele vai ficar interessante, mas ainda não joguei com ele, né? Vou jogar ele com a próxima semana, a gente especula sobre ele posteriormente, tá? Nas minhas primeiras impressões que deve sair aí na quarta ou quinta-feira que vem. Beleza? Isso se for lançado, óbvio, né? Então, peguei aqui a tier list, tá? A tier list que o Good Vibe Games, parceiro aqui do canal, deixa eu utilizar aí que eles fazem todo esse trampo aqui de atualizar a tier list. Então, se você não conhece aí o canal Good Vibe Games, pô, link na descrição sempre tem o canal deles e de outros canais aí, menores aí, de Sansei Awakening. Caso você não conheça esses outros canais, gostaria de conhecer novos canais, pô, dá uma colada lá, confere o conteúdo deles pra ver se você curte e você começa a acompanhar também, beleza? Então aqui tem o tier 1, tier 2, tier 3, For Funk eu já coloquei aqui, Skip eu vou justificar também. E também temos os up que eu vou manusear aqui e também vou justificar em qual tier que eu coloquei, beleza? Então, falando aqui sobre os Skip, os Skip é, tem personagens que fazem muita coisa bem parecida com eles, porém fazem melhor. Então, por isso, é Skip, não faz muito sentido você ou pai. Obviamente, sempre tem alguma diferenciação ou outra, né? Tem um Aldebaran aí sempre marcando os personagens, mas é muito lento para o meta atual. Então, até um ataque riteado seria melhor nesse quesito. O Shura tem o lance aí de tirar o Shiryu Divino e o lance da June também, mas... Hoje a June já tá bem saindo do meta e tal, e também o Shiryu Divino é forte, mas a gente já consegue se virar com outros planos B aí contra o nosso Shiryu Divino. Temos o Shonsapuri, que hoje foi substituído pelo Gestalt, junto com o Ayolos, que também foi substituído pelo Gestalt. E o Seix Sagitário dá para brincar no Tapinha, mas tem opções... O que não falta é opções melhores que o Seix Sagitário no Tapinha. Temos aí o Sukiyo de alvo único, que é o que mais parece aí o Seix Sagitário também. Temos o Miro Divino também, que segue aí essa vibe do Tapinha. Então, o Seix Sagitário é horrível. O Doku Divino também segue essa mesma estratégia, ele tem que estacar, tem um dano muito absurdo, mas dá para substituir ele por vários atacantes em área. Hoje já faz o estrago que o Doku poderia fazer aí, fora que o Doku tem que estacar também, deixando ele bem lento. Então, um Tanatos, um Defteros, por exemplo, o Shura Divino, que vai chegar, vai fazer uma coisa parecida com o Doku Divino, de limpar a mesa do inimigo todinho, porém, até carregar todos os dragões, eles já estão também carregando aí o poder final do Lutonato, o Shura, com seus 502 golpes e por aí vai. O Iori, com aquela dependência de somente controle e tal, é melhor você já pensar em alguém hit-kill. E agora sim, vamos falar com os personagens jogáveis, tá? E justificar também porque eles ficam em tal posicionamento. Vamos começar então aqui com o nosso Iki Divino. O Iki Divino é um personagem aí T3, atualmente, que eu considero. Ah, mas ninguém joga de Iki Divino. Na verdade, é porque, assim, o T3, eu considero eles como personagens estratégicos, depende aí de comps e tal. Então, eles têm algumas limitações para jogar. O Iki Divino é um personagem bem da hora, mas depende aí de alguns combos. Eu trouxe um vídeo recente aí para vocês com ele, com o Defteros, deu um upgrade muito bom ele aí, com o Defteros também. E só falta mesmo, acho, para a galera testar. Quando o combo funciona, beleza, se arrebenta o inimigo. Quando não funciona, você perde e vida segue. Mas é uma questão de combos. Hoje, o Iki trabalha mais com combos do que simplesmente jogar ele aleatório em alguma comp qualquer. E por isso, ele é estratégico. Por isso, ele é um T3, dá para jogar, mas você tem várias situações para ele se dar bem. Da mesma forma que é o Hadamanks. Mas é o contrário do Iki, que ele depende de combos para jogar. O Hadamanks, ele é super de boa para jogar. O Hadamanks, ele só coloca ele lá, fica usando a skill 2 e vida segue. O Lancier, o meta que não está tão favorável. O Albafka está prejudicando demais hoje os atacantes em área. Temos o Shun, o MM, que prejudica demais o Hadamanks. Antigamente, você usava o Hadamanks lento e tal e todo mundo já perdia a cura. Agora não. Tem geral com o xixinho do nosso amigo Shun. E vai nerfando o dano total que o Hadamanks causa. E, cara, é muito nerf de dano que um Shun MM causa no Hadamanks também. Além do Albafka, que são dois personagens assim. Top meta, né? Esses dois prejudicam demais. E nem sempre a gente quer banir esses tais personagens. Então, a gente prefere usar outros atacantes. Por isso sim, o Hadamanks é um personagem jogável. Mas é um personagem que depende com quem que você vai enfrentar muitas vezes. Além dele depender um pouquinho de comp, né? Tanto sua quanto do inimigo. Pra ativar crítico, você tomar dano. Às vezes o inimigo bota uns times lá que quase ninguém ataca. O Hadamanks pode flopar. Então, tem algumas circunstâncias assim que pode acontecer. Por isso eu deixo ele na Tier 3. Continuando, nós vamos aqui também para o nosso amigão Seiya. Que é outro que eu considero um Tier 3. O Seiya Divino, ele é mais ou menos a vibe do Ikki. Depende muito de combo e tal. O próximo que eu considero aqui um Tier 3 é o Seiya Divino. Poucos jogadores utilizam ele, tá? Ele é um personagem que também eu não recomendo muito investir. Porque pelo menos o que o Divino, o Hadamanks, a gente utiliza ali no PvE, né? No boss de legião. Então, a gente já tem o pado. Agora, o Seiya não usa ele no PvE. O Seiya Divino, ele depende de combos. Ele é muita vibe do Ikki. E também depende também do time do inimigo. Cara, não se pode ter um Shun-MM. Se o inimigo tiver um Shun-MM, vai ter que banir. Uma Persephone também prejudica demais. E também uma June prejudica demais. Caso ele não consiga fazer o seu trabalho de eliminar alguém já na rodada 1. Mas até que, se o combo for legal, dá pra usar aí o Seiya Divino mais efetivo. Tá certo? O que que acontece aí do Seiya Divino é... E ele, né, tem muitas situações. Ah, por exemplo, você vai perdendo aí o seu time. Igual ao Ikki Divino, ele vai tendo menos assistência. Então, o Ikki Divino vai perdendo os aliados, ele fica dando menos ataque. O Seiya Divino também é desta forma. Ele é totalmente voltado pra combo. Aquele time de preferência, todo mundo com duplo speed. Speed A e S pra, geral, atacar primeiro. O Seiya Divino já faz o seu estrago de tentar eliminar 1 a 2 alvos já no início da luta. E assim você vence. É a mesma vibe que eu apresentei no combo do Ikki Divino. Você já começa a luta, derrotou 2. Pô, beleza. Antes do inimigo jogar com 2 alvos já quase certo que você vai ganhar. O inimigo começou a jogar, você talvez eliminou nenhum, no máximo 1. Talvez aí você já comece a flopar. Então, o personagem é mais arriscado de jogar também. Mas ele fica aí. Dá pra jogar, mas falta você pensar antes de jogar com ele. Depende de combo. Se o combo furar, se tiver um banimento, ele pula fora. Beleza? Agora vamos falar de um outro personagem aqui que eu considero um tier 3. É o nosso Huggs. Cara, ele é um personagem que ele parece um atacante, já que ele demora demais pra causar dano, né? Já que ele começa a jogar aí na rodada 3. É um personagem que dá pra jogar com certeza, né? O Yoga Dourado tá aí no meta. Dá pra fazer o combinho do Yoga. Já trouxe até um vídeo aí recentemente do Huggs aí com o Yoga Dourado. Que ficou bem legal também. Uma das duas lutas, né? Então, cara, ele é um personagem jogável. Mas a sua morosidade, às vezes, na rodada 2, já estamos decidindo quem que venceu o jogo. E o Huggs ainda nem começou a jogar. Então, por isso que ele é um personagem hoje um pouquinho estranho, mas ideal para a compra e se retranca, tá? Mas ele ainda, de qualquer forma, é ainda muito lento. Destaque para a sua sobrevivência absurda por causa dos contratos e também da sua maior efetividade a partir da rodada 3, que ele reduz o dano, a vida máxima do inimigo, fazer com que seus personagens causam muito mais dano. Tenta fazer um Death Terrors Huggs pra você ver. Nossa, na hora que o Death Terrors... Vou até fazer esse combo aí. Vou fazer esse PVP. Death Terrors mais Huggs. Vai ficar show de bola, tá? Vou trazer o BG aí pra vocês. Continuando, falando em Death Terrors. Vamos falar em Death Terrors. Hoje eu considero ele na vibe de atacantes. Lembrando aqui que é somente atacantes. Não estou considerando suporte e tal. Então, personagens aqui que poderiam talvez ser um Tier 3 no geral, é um Tier 2 aqui. Por causa que só estamos comparando atacantes. O Death Terrors é um personagem muito top, tá? Muito top assim. Desde que você consiga montar umas comps que ele jogue. Eu, por exemplo, só jogo com o Death Terrors com o Shun Divino. Atualmente, né? Já tentei fazer algumas comps de Shiro Divino. Mas a hora da fila foi chato de favorecer o Death Terrors. Mas você jogando ele com alguma proteção, com esconder. Faz alguns banimentos estratégicos. Ele é um personagem que você deixa lá. Na rodada 3 e 4 ele ganha a luta. Literalmente isso. Death Terrors é um personagem bem legal. Porém, ele tem essa limitação aí de proteção. Você tem que proteger ele. E por isso, hoje ele é um Tier 2. Tem um potencial de perigo absurdo. Absurdo. Ele é tipo uma bomba relógio para o inimigo. Ou você se vira para eliminar o Death Terrors até a rodada 2. Ou ele vai te rebentar depois. Vai literalmente fugir a sua galáxia. Continuando, nós vamos colocar aqui um Sega Maligny. Que também é um Tier 3. No meu conceito. Ele funciona bem, né? Principalmente agora com o combinho de Death Terrors. Ele está aparecendo muito mais. Eu colocaria ele até aqui mais na frente, tá? Comparado aos demais. Eu também colocaria ele aqui mais na frente. Ficaria mais ou menos assim. Questão de prioridade. O Sega Maligny desse Tier 3. Ele é o mais jogável. Só que ele depende muito do que você vai afrontar. Às vezes você vê o inimigo. Ele está lá com uma comp. Esse. Nossa, ele usar esse aqui. Eu vou arrebentar ele. Vou colocar o Sega Maligny. Aí ele aparece com outra comp. Hoje a Athena já não é tão prejudicial assim com o Sega Maligny. Já que temos o Death Terrors no map. Então ele sempre vai perseguir o Death Terrors. Então já vai dar uma kill aí. Garantida para você. Temos o problema do Hypnus, né? É bomba no Hypnus. Agora que o Hypnus está bem rápido. Temos alguns personagens que estão mais rápidos do que a Athena. Que é o principal problema do Sega Maligny, né? Então, assim. Mas ainda tem. Às vezes a Athena do inimigo vai ser a mais rápida que ele vai colocar lá na comp. Mas se apareceu uma Artemis, apareceu uma Sasha que passa aí da Athena, né? Um Death Terrors. Hoje são personagens bem presentes no meta. Está mais fácil de jogar com o Sega Maligny. Mas ele tem esse problema ainda de depender do Death do inimigo, né? Hoje tem um cano de gêmeos aparecendo aí também. E hoje ele também está com um combo muito forte do Death Terrors. Porque, ah, o inimigo tem uma Athena. Beleza, mas eu tenho um Death Terrors. Eu vou adiantar o cano de gêmeos do cara e eu já vou dar aqui no cano de gêmeos. Então, por isso, hoje ele seria um tier 3 bem viável de jogar com o Death Terrors. Com o Wish é um pouquinho mais complicado. Mas com o Death Terrors, por você acelerar o inimigo, já fica bem da hora. Acelerar o Tarnatus do inimigo. Então, um combo bem forte. Mas, né? Ele tem aquela limitação de comp também. Você colocar um Sega Maligny. Você, ah, eu não posso usar esse personagem. Ah, eu não posso usar esse personagem. Principalmente que gastam energia. Eu posso usar um Dooku Divino que aí você tem uma comp só de 2 de energia. Então, por isso, o Sega Maligny fica no tier 3. E parece interessante, mas também tem dificuldade de criar comp, né? Voltando aqui. Outro que hoje eu considero um tier 2 é o Afrodite, tá? Ah, mas o Afrodite também, ele tem aquele lance de... Ah, não joga com todo mundo e tal. Igual o I, com o Sei. Depende aí de alguns combinhos. Sim, depende dos combinhos. Mas os combinhos dele são meta. A gente tá falando de Artemis e Sasha, né? Que são tipo tier 1 a 2 aí no game, no geral. Então, e se fosse pra suporte, provavelmente ela seria um tier 1 também. Então, o Afrodite, por ele fazer parte de um combinho meta, e bem fácil de fazer, ele hoje se torna um personagem bem top, desde que você tenha Sasha e Artemis também upado na sua conta. Senão, na sua conta, o Afrodite, ele cai de tier aí também pra você, beleza? Então, é um combo muito forte. Cara, combinho de Yoga Dourada e Sasha. Ganha jogos muito fácil, né? Você anula muito o dano do inimigo e o Afrodite causando em retribuição o dano do inimigo. Esse roubo de vida que ele tem. O Afrodite tá muito AP no meta atual. Literalmente, ele tá muito AP com o combinho, né? Eu uso os combinhos dele de Artemis e Sasha. Cara, ele tá assim, sem condições. Vamos falar aqui do Poseidon. O Poseidon como atacante. Ele traria aqui como um tier 3 também, tá? Mas, no geral, ele poderia até ser considerado o melhor. Porque, hoje, ele é o controle mais rápido do game também. Mas, eu considero ele um tier 3. Talvez, assim, depois do Saga Maligno. O Saga Maligno é mais gostosinho de jogar. É mais fácil de encaixar. O Poseidon é mais lento. Ele demora a causar aí o seu dano também. Ele é utilizado muitas vezes como suporte. E, por ele ser utilizado muitas vezes como suporte, você vê que ele perde o brilho como DPS. Ele tem a função DPS, mas... Quase ninguém se importa com ele. Ele vê o DPS igual o Hags. Não é no finalzinho. Ele tem a vantagem de ter uma sobrevivência bem acima da média, né? Junto com o Hags aqui. O resto é tudo praticamente papel, né? Tirando o Radamante, tem aí uma resistência absurda. E o Saga Maligno melhorou aí na sua resistência também. Tirando o Fafan e o Ski, porque eu nem vou citar aqui qualidades e defeitos dele. Que já o que tinha falado, já falei, beleza? Não vou citar sobre eles. Alguém que caiu de ti é o Areachic, né? Areachic caiu de ti, né? Por causa que ele é um personagem papelzinho, né? Dá pra jogar ainda como anti-meta, mas não tá aparecendo tantas comps assim, né? De formação de gelo que eu poderia alterar. Tem o Afrodite que ele pode ser utilizado contra o Afrodite para se purificar. Mas aquela coisa de igual o Saga Maligno. Você arrisca, né? Aí se o inimigo tá lá com o aplicador de debuff, beleza. O seu Areachic pode imitar. Mas ainda por cima, você ainda tem que colocar alguém pra proteger ele. Já que ele não tanca tanto dano assim. Então, ele fica com essa limitação também. E por isso, eu deixo ele aqui no Tia Gaze, na frente do Poseidon. Dá pra você avaliar aí o último dos inimigos. Você vê que ele tá usando muitos personagens que aplicam o debuff. Ah, tá lá com o inimigo que tem o borboletão. O inimigo tem o Afrodite. O inimigo, sei lá. Talvez um Albafica e você usa o Shun Divino. Ou um Shriu Divino pra proteger o Areachic. Ah, beleza. Dá pra usar aí um pouquinho do Areachic. Mas tem o Orfeu também, né? Que aplica debuff. Então, tem essas situações que o Areachic poderá ser utilizado como anti-meta. Mas ele fica no Tia 3 aí. Um Tia estratégico, beleza. Outra aqui que é bem OP. Vamos falar aqui, então, do nosso Alon. Vamos colocar aqui, estreando a nossa Tia 1. Então, Alon é um personagem sem comentários. Um de energia, uma kill. E se for bem-sucedido, dois de energia, duas kills. Tem a sua simbiose, tem a sua sobrevivência. Tem a sua invisibilidade quando ele está falecendo. Tem o seu shield que deixa ainda o PV dele ainda mais alto. Então, trocou de vida. Já fica com o shield lá bem legal. Ah, ele perdeu vida pra atacar. Mas você pode usar aí uma cura. Aí ele vai ficar com a vida full life e ainda com o shield. Então, Alon é um personagem bem problemático de se enfrentar. No geral, né? Ele fica mais fraco quanto uma junior cura. Ele dá um downgradezinho assim. Mas não está aparecendo tanta junior assim no meta. Então, acaba que ele fica bem forte. E por todas essas qualidades, ele é o nosso estreante aqui na Tia 1. Beleza? Continuando, vamos falar aqui também do Orfeu. Orfeu, eu vou colocar ele aqui na Tia 1. Mais atrás do Alon. Porque o Orfeu é tão OP. Cara, é Orfeu, né, velho? Orfeu, ele está aí com a sua comp de Doku. Mas, Orfeu, muito forte. Dá pra criar o combo de cano de dragão marinho. Que ultimamente está um pouquinho flopado no meta. Mas ele causa muito dano. E isso é deixado invisível, olho protegido e tal. Ele consegue, às vezes, limpar a mesa do inimigo na rodada 2. Se você consegue dar uma acelerada. Então, depende, às vezes, muito da comp do inimigo. Mas, ele é muito dano que ele causa. E por isso, eu considero ele um atacante, por exemplo, acima da média de um Afrodite e de um Defteros hoje, tá? Ele é papel e tal, mas ele tem aquele roubo de vida. Eu acho ele muito OP. E ele comoda bastante. Quem nunca sofreu aí um rebento do Orfeu na rodada 2? Ah, mas é quase a mesma vibe do Defteros, Orfeu. Mas o Defteros, ele começa a causar sua erupção, que é somente o Defteros, só fica perigoso quando ele causa a erupção, na rodada 3. Então, o dano do Defteros na rodada 1 e 2 é muito pífio. E o Orfeu já está arrebentando na rodada 1 e na rodada 2. Então, por isso, eu considero ele melhor. E ele não tem tantos combos assim, igual ao El Afrodite. Tem lá o combo do Doku Divino. Também temos aí o Aldebo Divino, que é muito bom, já que ele causa um ataque extra. Quando está com o Aldebo Divino no time. Então, cara, é tier 1. Ele é próximo a tier 2, mas é um tier 1 no meu conceito, tá? Continuando aqui, temos o Gestalt. Eu vou falar para vocês que... Vocês viram o vídeo do Gestalt no Jamel? Vou deixar nos cards aí, caso vocês não viram. O Gestalt, ele é um personagem interessante. Vou colocar ele aqui como tier 2, quase um tier 3. Muitos jogadores, eu sei que não jogam com o Gestalt, porque não investiram no Gestalt. Mas o Gestalt é um personagem muito interessante para você usar combos, principalmente de Defteros e Ishii, né? Melhor ainda com Defteros. Então, cara, se você tem aí um Gestalt e você tem um Defteros, o Gestalt, ele vai ficar interessante. O Afrodite está aqui por causa de combo, o Gestalt também está aqui por causa de combo. Então, é o melhor personagem para dar hit kill, é ele que tirou o Xion e o Ayolos aí do meta, né? Então, se você tem um Gestalt que não está upado, você não conhece aí o potencial de dano que ele é capaz, desde que o inimigo não tenha um Xun-MM e talvez uma Persephone pode prejudicar também, né? Mas ele é sim um ótimo DPS e só que é mais interessante para combos, né? Ele ser o segundo a jogar o primeiro, seu Defteros ou seu Ishii, e depois ele jogar para já tentar neutralizar o inimigo demais. Depois que eu vi ele no Jamiel, lá no chinês, tá sim. Parabéns, eu acho que a galera que está esquecendo que ele tem um bom potencial aí no game, né? Continuando, temos um Borboletão. Borboletão, eu vou colocar ele como o Cherun, né? Vou colocar ele... Ele fica bem próximo aqui ao Orfeu, tá? O que que acontece? O... Tanto faz o que você acha de preferência. O Borboletão, ele também depende de um Passa para jogar de preferência, um Xun-MM. Ele tem o destaque aqui, a sua sobrevivência, né? Então, é... Não é tão fácil eliminar ele, ele com o Xun-MM por excelente também. Ele fica tancando ainda mais. Ele tem aquele Borboletinho que ele vai colocando no inimigo e vai causando um dano legal. E ele tem um Roubo de Vida também, para você colocar no Massaori ou no Xun-MM. Quando o inimigo tem um Xun-MM também, ele fica se curando sozinho com o Roubo de Vida. Hoje ele está um personagem bem da hora. Ataque invisíveis. Temos o Cano de Gêmeos no Meta, o Alone no Meta. Ele pode atacar esses invisíveis para dar kill também. O inimigo está com uma invisibilidade no Orfeu. Dá para você tentar dar uma kill lá. Ele tem um dano crescente muito absurdo. O Meta está bem favorável com questão de cura. Artemis no Tapinha, dando cura. Temos o Xun-MM, temos a Saori. Temos o Hypnos, que prejudica ele, né? Infelizmente. Mas ele está bem favorável no Meta. O problema dele é que ele é bem efetivo com o Xun-MM. É um combo muito forte. Mas dá para jogar com ele sem o Xun-MM também. Mas aí ele já perde bastante aí da sua força, tá? Voltando aqui, vamos falar aqui do Iori Divino também. Deixar o Iori Divino aqui na frente do Gestalt. É um personagem bem da hora de jogar. Ele causa muito dano, né? São inimigos que retranca. Ele vai aumentando o seu dano com o tempo. E ainda por cima, ele vai... Cara, ele é um dos personagens que mais causa dano por rodada. Só que ele causa, tipo, dano aleatório, né? Vai vários amigos aí aleatórios. Mas o alvo principal, que ele vai explodindo, se o inimigo não tiver redutor de danos, se for um papel, por exemplo, O Iori consegue dar kill aí num Iori Divino, num Orfeu, por exemplo. Ele consegue dar uma kill com custo de 1 de energia. O maior problema do Iori mesmo é porque ele é papel. Então ele entra naquela lista de personagens que depende de outros personagens para proteger, né? Então isso aí é um problema. E por isso ele fica no Tier 2 também, beleza? E fora que a sua precurisidade por ele ser lento, na maioria das builds também, é reduzida, né? O Orfeu usa-se como com o Death Terrors, com o Ish, que deixa ele já aplicando dano já de cara. O Orfeu já começa mesmo sem ele, já causando dano. Então o Orfeu já começa a incomodar, já bloqueia a cura. Então ele tem algumas coisinhas a mais. Com o Iori ainda depende de chegar na vez dele e ele ainda está vivo, né? Por isso que ele fica aí atrás e não rola Death Terrors com o Iori, né? Misericórdia. Então vamos lá. O próximo aqui, vamos falar então do nosso Shurin, é comp de sangramento, mas o Shurin, na verdade, é um DPS. Como DPS, ele seria um tier 3, mas como comp de sangramento, eu considero ele tier 2, então se você quer usar o Shura 2, o Shura, né? Ele é um personagem da hora nas compras que ele está dentro, que é a comp de sangramento, beleza? E seria isso. Ele vai entrar muito como suporte, mas o DPS dele também é legal, impede que revive. Ah, mas eu não vejo Shura causando muito dano, é porque quase ninguém usa Shura com Felina, né? Que é a build ideal dele, é com Felina. Geral, usa Shura com Fuxia. Então como você vai usar um alone de Fuxia? Não, usa um de árvore, né? Mas você vai usar um Deftero de Fuxia? Você vai usar um Afrodite de Fuxia? Sim, tem gente que usa. Você vai usar um Gestalt de Fuxia? Então, tá, você tem que verificar esse lance do dano também, porque o maior dos jogadores usam de Fuxia e mesmo assim ele causa muito dano, né, galera? Então, impede que revive e tal, ele eliminou alguém, ele dá um outro ataque extra também. É um personagem legal, não é de todo mal, Compre-segramento é foda, muitos jogadores não jogam, mas Compre-segramento é foda, né? Talvez porque não tem o Churupado, ou porque não tem o Doocupado, mas é uma comp bem forte. Voltando aqui, nós vamos falar agora do Milo. Milo, eu vou colocar ele como um Tier 3 também, tá? Hoje o Milo tá bem interessante no método, até colocar na face do Saga Maligno, por causa... O Milo, ele entra, principalmente se você tiver aí com um Shun Divino, ele é muito forte, ele consegue dar aí hit skill na rodada 2, ou na rodada 3, desde que o combo funcione. Normalmente, o problema do Milo é porque você tem que jogar Shun Divino. Montou uma comp com o Shun Divino, beleza, você já tem uma comp de Milo Divino. O maior problema dele mesmo é essa necessidade do Shun Divino. É muito difícil jogar com o Milo Divino, sem o Shun Divino, hoje no método. O Kano chegou pra chegar mesmo, tá? Eu vou considerar aqui, o Kano, ele fica bem próximo aqui do Alone, né? Eu diria até que ele é melhor do que o Alone hoje em dia. Eu vejo lá no chinês, por exemplo, mais Kano de Gêmeos do que a Alone. Obviamente, rola os dois juntos também na mesma comp. O lance é que o Kano de Gêmeos, ele, embora seja mais papel do que o Alone, ele tem um DPS muito, muito absurdo. Além de você não precisar de depender de comp pra deixar o Alone possuído na rodada 1. Porque se você tá pensando numa comp, né? Que o Alone vai ficar possuído na rodada 2, o DPS do Alone cai demais. A periculosidade do Alone cai demais, né? Ele só vai fazer alguma coisa no final da rodada 2. Cara, o Kano já tá arrebentando aí os inimigos. Chega aí quando ele tá com 15 stacks, né? Que a alma já tá batendo nos alvos laterais. Ele causou muito dano, principalmente naqueles que compartilham dano. Persephone, Shiro Divino, Juni. Ele arrebenta esses inimigos. Se tem alguém invisível prestes a falecer, ele consegue eliminar com esses ataques laterais. E fora que se tiver, ah, esse aqui tá eliminando, vai falecer. Vou dar um ataque no lateral dele pra tentar eliminar dois de uma vez. Então, cara, o Kano tá muito foda. Além dele, ele sempre tá invisível, né? Ao contrário do Alone, que ainda fica suscetível a ter a perda da sua invisibilidade em determinadas situações também. Então é isso. Kano pra mim, hoje eu considero ele melhor com o Alone, mas eu sei que vai ter jogadores falando aí que o Alone é melhor. Mas você tem o Kano de Gêmeo despertado? Tem que ter o Kano de Gêmeo despertado, hein? Aí sim, a sua opinião vai ter mais validade, porque o meu Alone não é grandes coisas, mas eu jogo já Alone às vezes. Porque o meu Alone é um 4-4-4. Mas o Kano de Gêmeo, nem penso. Hoje o Kano de Gêmeo pra mim é o meu atacante favorito, como já postei em vídeos anteriores aqui no canal, né? Pulando aqui, nós teremos o Cardia. Vou colocar ele como Tietrace aqui. Dá pra fazer alguns combinhos com ele, né? Só que o Cardia tem um problema, que você tem que ter uma cota OP, ele tem que acertar crítico, né? Eu já trouxe o combinho dele aqui com o Death Terus, combinho dele com o Ikidivino. Com o Ikidivino é um combo muito da hora, Cardia com o Ikidivino também. Se você der uma procurada aí na playlist de PVP no canal, tem um link na descrição, uma playlist só de PVP também. Cara, é um combo OP, mas o meu Cardia, ele não acerta crítico, então eu só passo raiva com ele. Também depende do combo se funcionar, então se o combo não funciona, aconteceu alguma coisa que o seu combo não deu certo, vai flopar, igual o Ikidivino, igual o seu Ikidivino. Então é um personagem perigoso de jogar. Ele tem a build de sangramento, mas meio que dá pra jogar com build de sangramento sem ele. Ele fica da hora da build de sangramento sim, mas dá pra jogar sem ele também. Se fosse build de sangramento, ele até poderia subir de Tia, se fosse uma Tia de suporte, falando de sangramento, ele é mais eficaz em build de sangramento que em build de magma, tá? Vamos falar agora da exclamação de Atena, exclamação de Atena também. Eu considero ele atualmente um Tier 1, vou deixar ele aqui, né? Uma exclamação de Atena como DPS, você tem que ter aí pelo menos skill 2, de preferência nível 5, tá? Porque a gente tá falando do Milo aqui da massa, também tem a sua vantagem de dar o ataque em área e ainda tem uma sua vivência bem acima da média comparado ao Milo e ao Ofeu e ainda tem a sua vantagem de ter a sua Vibe, a Iora e Mu como opção também, né? Então tem a vantagem de atacar alvos invisíveis com Milo, mas isso prejudica se o inimigo tiver um XMM, né? Prejudica demais aí a exclamação de Atena, mas se o inimigo não tiver um XMM, cara, o Milo, ele vai ser mais efetivo e não tiver uma Juni também, né? Uma tripadeira brincada aí. Ele é um personagem bem da hora, né? Mas comparado ao DPS dele do Milo, fica bem atrás dos demais aqui, né? O DPS do Milo não chega a 1000% de dano, coisa que o Ofeu vai causar, mas tem vários alvos. O Milo também, ele faz aí, dando 3 X numa única rodada. O Aloni, né? Daquiu, cano sem comentário. Então, o DPS do Milo, ele fica abaixo dos demais, mas é um DPS legal e tem a sua vez essa atividade da exclamação. O Aloni do Sukiô, né? Um personagem totalmente quebrado, né? Pra muitos jogadores, é o melhor atacante, né? A melhor do que é o cano, né? O Sukiô, ele tem a vantagem de ter um combinho de Artemis, nosso combinho dele de Artemis é muito quebrado. Ele tem a chance de, sei lá, na rodada 2, já dá 1 em todo mundo. Tem um combo de Doku Divino, que é muito OP também, o combo de Doku Divino. Então, tem isso, né? Ele fica bem próximo do cano de gêmeos, né? Ele fica mais vulnerável porque o cano de gêmeos, ele fica invisível, mas o perigo que o Sukiô transmite para o oponente é muito maior. Eu vejo isso do que o cano. Então, por isso, ele ficou aí na T-R1. Depois, vamos falar aqui do Tannatus. O Tannatus, no meu conceito, ele fica depois do Aloni hoje em dia, tá? Porque o Tannatus, ele perdeu um pouquinho da sua periculosidade devido à quantidade de cura no meta. Temos o Obafka que nerfa o dano dele, né? Temos vários protetores por causa do Ori. Então, o Ori já não prejudica tanto assim. Tem a Saori dando vitória abençoada, tem o Shun Divino, tem o Shun Sapuri, tem a Persephone, sabe? Tem alguns controles ainda que incomodam o Tannatus, como o Ayakos. Então, o meta não está tão favorável assim para o Tannatus perigoso, mas está como assim. É um cara chato de eliminar porque é um Tannatus, tem os status absurdos e um roubo de vida absurdo. Então, ele é um personagem que fica aqui também com destaque na sua sobrevivência, mas a periculosidade que esses três transmitem aqui está maior do que a do Tannatus, né? E para fechar, temos o Oneiros. E aí, você já deixou o like nesse vídeo? Pô, vídeo grandão, velho. E esse bate-papo aí que eu gostaria muito que vocês também entrassem. Se eu esqueci de alguém e foi mal, né? Espero ter lembrado de todo mundo. Mas o Oneiros, eu vou deixar ele aqui, ó. Como um personagem, deixa eu ver, pelo que eu avalio no chinês pelas gameplays que eu vi do Oneiros, eu acredito que o Oneiros vai entrar aqui, ó. Oneiros, como DPS, ele fica na frente do Alon e do Tannatus porque ele dá um ataque em área, ele consegue causar um dano absurdo também, ele entra no copy fácil, ele tem um anula dano, ele começa mais ou menos como é o Hags, não tão perigoso assim, mas depois ele vai ficando perigoso, né? E dá pra lançar alguns combinhos dele também de, ah, sei lá, já vi, por exemplo, o Defteros pra ele já começar dando ataque em área no início da rodada também. Então, cara, o Oneiros tem o potencial de incomodar o inimigo muito alto e ainda fazer essa vibe de meio termo com o controle, né? Que a gente pode falar que é um controle, a skill já anula dano dele também. Então, por ele oferecer mais coisas aqui, eu, por exemplo, o Alonio tem a simbiose, mas ele é um potencializador de dano. O Tannatus não, o Tannatus é só dano mesmo. O Tannatus também tem a imunidade de controle, isso aí é muito bom, né? Destaque dele. Mas o Oneiros, ele tem um DPS muito da hora em área, né? Ele saiu vários vídeos do Jamiel aí, do Oneiros, recentemente no canal, dá uma colada na playlist últimos vídeos, saiu aí três vídeos do Oneiros do Jamiel, no vídeo do Odisseus, no vídeo do Gestalt e no próprio vídeo dele tem muito Oneiros e ele é um personagem muito AP mesmo, tá? Então, por essa versatilidade, porque a maioria dos personagens aqui, eles vão ficar perigosos na rodada 2 e 3, né? Um Sukiyo, um Kano, até mesmo um Alone. Enquanto isso, ele já está fazendo aquele controle na rodada 1, talvez na rodada 2 ele faça controle ou talvez ele já ver o DPS se conseguir dar algum contra-ataque e ganhar uma alma extra para ele liberar DPS na rodada 2. Beleza? Então, esse aí seria o ambiente list de atacantes. Você concorda? Você não concorda? O que que você ajeitaria aqui, né? Olha, eu acho que esse aqui poderia subir, esse aqui poderia descer, né? O que que vocês acham aí? Gostaria de saber dos seus comentários para a gente trazer as futuras cheerleaks aqui do canal, beleza? Então, o vídeo já está ficando, está muito longo, então eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Só não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri